Fala pessoal, estamos aqui com Tânia, ela é construtora, parceira aqui do Minha Casa Financiada, também atua como corretora, ela vai se apresentar rapidinho aqui para vocês, ela está atuando aí na cidade de São Paulo, e além de ajudar pessoas a terem suas casas, além de viabilizar negócios também, que eu sei que ela sempre faz também esse trabalho, ela também atua construindo para vender, e recentemente ela iniciou a comunidade de um terreno que estava com um valor muito bom, acho que ela vai contar aqui para a gente, e quando ela foi, por exemplo, buscar esse produto, essa contratação do crédito para a construção na caixa, ela tinha conseguido apenas R$ 100 mil. Ela vai falar um pouco dos motivos, não vou dar todos os spoilers, e aí obviamente inviabilizava, R$ 100 mil é só para iniciar uma obra. Ela trouxe esse produto aqui para a gente, em paralelo a isso, e ela contratou com a gente R$ 300 mil, já fez a contratação, foi online, e ela está aí com recursos para terminar a obra, e de fato viabilizar a pequena incorporação nessa construção para a venda dela. Então, Tânia, você apresenta rapidinho, fala de onde você está, em São Paulo, como é que você trabalha, para a gente contar um pouco dessa história para o pessoal. Olá, tá bom. Eu me chamo Tânia Regina, eu sou de Vargem Grande, Paulista, São Paulo, há cinco anos eu atuo como corretora, e há um ano eu vi a oportunidade de trabalhar com construções financiadas, porque nessa área de corretagem, a maior alegria que a gente tem é de fazer a felicidade das pessoas, fazerem as pessoas concretizarem seus sonhos. E através da casa financiada, é uma forma até mais fácil das pessoas concretizarem esses sonhos, porque fica um valor menor, porque a pessoa constrói. Bom, e eu tive uma oportunidade, eu comprei um terreno, um terreno com preço bom, e eu comecei a construir para eu poder vender, fazer investimento. E aí eu fiz algumas modificações. Paralelo a toda a atividade, né? De maneira concomitante, construindo lá e também atendendo clientes, fazendo processo. Sim, eu construo, isso. Inclusive, eu já tenho uma obra contratada em Santa Ana de Parnaíba, que a gente está em aprovação em prefeitura, que a gente vai começar agora em março. Eu tenho mais dois clientes, que a gente está viabilizando o crédito deles, né? Eu faço todo o processo para o cliente, né? Como eu sou corretora, desde a procura do terreno, eu entendo primeiro qual que é o sonho da pessoa, e aí a gente trabalha junto na procura do terreno e, em primeiro lugar, é claro, eu vou aprovar o crédito dele para a gente viabilizar a construção, né? Bom, no meu caso, eu peguei agora, eu tentei fazer o crédito com a Caixa Econômica Federal, né? E em 2015, mais ou menos, eu tinha feito uma negociação na Caixa com aquele credit card, né? E eu tive um probleminha, que eu fui demitida, que eu trabalhei muitos anos na empresa, e eu acabei acertando esse credit card com desconto. E, por conta disso, hoje, eles limitaram o meu crédito, eu precisava de 300 mil. Eu acho interessante isso, porque, geralmente, quem oferece o próprio desconto para a negociação nem é a gente, como o cliente, é o próprio gerente que chega, né? Ele diz, olha, você tem uma dívida de X, você quer pagar Y? Mas ele não fala assim, olha, isso daqui a alguns anos pode ir a te prejudicar. Eu não queria só dizer assim, olha, tem 10 pagadores, seu nome vai ser da SPC, será que vai ficar ok? Você faz, poxa, se ele é o gerente, eu imagino que ele esteja trazendo a melhor solução para mim. E a gente nota que, na verdade, não é. Eu já vi casos de pessoas que estavam até em processo disso, de financiamento de construção de terreno próprio, tinham comprado o terreiro, e eu falei, olha, não faz acordo, não faz acordo, não faz acordo. Ela falou para o gerente, olha, meu amigo, ele trabalha com isso, falou para eu não fazer isso, não faça, fez, cancelar o crédito. É o condicionado, né, como foi o caso aí. É condicionado, é isso mesmo. Então, bom, enfim, eu fiz a contratação lá em MCF, acho que demorou 40, 45 dias, eu já recebi o primeiro treche, né? E tudo é um custodialismo na obra. Isso é importante para as pessoas entenderem, porque as pessoas, às vezes, têm um certo, como é que eu posso falar, muita apreensão em relação a dinheiro, porque normalmente as pessoas estão precisando, né? Para colocar na obra e coisas parecidas. E é um processo de financiamento que você também faz na Caixa, juntamente com a gente, e a gente sabe que não é um processo rápido. É um processo que vai fazer o projeto, vai mandar, vai vistoriar, vai para a conformidade, vai para o gerente, ele vai te chamar algum dia para assinar como ele quiser, é aquela coisa toda. Quando faz aqui o processo com a gente, você já entregou a documentação, ok, teve seu crédito aprovado, demora um pouco mais para ser um crédito privado, comparado à Caixa que traz uma pré-aprovação, e que, na verdade, aquela pré-aprovação da Caixa, às vezes, pode até condicionar, mais na frente, um setor de conformidade, que eu não sei se foi o teu caso, ou se já pré-aprovou menos, mas, enfim. E aí, você vai fazer a assinatura do contrato, na certificada digital A1, você assinou lá, esse contrato foi para cartório, então, esse tempo que ela está falando em relação a isso também, e você recebe o dinheiro atrás quando esse contrato volta registrado de cartório, porque aí, de fato, consta a alienação fiduciária, que é o momento que o banco está esguardado para pagar o valor. Beleza. Esse processo da Caixa, por completo, uma coisa é contratar, outra coisa é cartório, e o cartório é regional. Tem cartórios que demoram 15 dias, 30 dias, tem a nova lei do Bolsonaro que dá para sair, que ele quer que sejam 10, mas, enfim. Então, ela trouxe o prazo por completo, que eu acho que foi um prazo muito bom. Tânia, só trazendo um pouco mais de contexto aí, esse acordo que tu fez foi um acordo que tu fez na tua pessoa física, né? Não foi na tua pessoa jurídica. Não foi na tua pessoa física. E, às vezes, acontecem também de casos onde, sei lá, você... Eu já vi casos aqui, assim, também, pessoa tinha uma dívida na pessoa jurídica, ela era sócia de uma empresa que deixou algum tipo de acordo com a Caixa, e aí, quando ela foi na pessoa física dela fazer a casa, aquilo ali também pendenciou. Então, assim, o que eu acho que a gente pode trazer como aprendizado disso tudo, primeiro ponto, você como corretora, como construtora, você nem eu, a gente está aqui para vender o produto A ou B ou C. A gente não está aqui com a bandeira da Caixa ou com a bandeira do MCF. A gente está aqui pelo nosso cliente, a gente está aqui para resolver o problema dele. Você está ali... A gente está trazendo uma situação que foi a tua história, mas essa história vai se repetir com dezenas e centenas de milhares de pessoas. E o fato de você ter cartas na manga e, hoje, você ainda está ainda mais habilitada, né? Para quando eu conversar com aquele cliente, não criar expectativas falsas. Pô, deixa eu ver a falta da pessoa, deixa eu ver o sonho dela, deixa eu ver a renda dela, deixa eu ver como, de fato, se ela tem algum tipo de restrição, para eu poder encaminhar o melhor crédito para a melhor pessoa. Então... Exatamente. Assim, obviamente, às vezes, nem tudo é como a gente imagina, né? Como a gente gostaria que fosse, mas vale, de fato, a experiência. Eu tenho certeza que esse teu primeiro contrato e eu, particularmente, gosto muito de fazer algo primeiro comigo para depois, né? Passar para as pessoas. Vai trazer ainda mais credibilidade para tu estar com algo ali com os teus clientes. Puxa, tu pode fazer comigo, juntamente com a Caixa. Se apresentar algum tipo de restrição, aí também tem o MCF. Ou se tu tem uma renda formal, mais informal, a gente pode vir para cá. Se é mais formal, a gente pode vir para lá. Então, isso tudo só faz com que você, como profissional, no final das contas, tenha um gabarito ainda maior para fechar mais negócios. Então, Tânia, obrigado por ter chegado por aqui. A gente vai estar se encontrando em breve aí em São Paulo. Gosto muito de você, tá? Espero que, de fato, você consiga estar evoluindo por aí. Eu lembro que tu falou comigo lá no início, Diego, eu estou com uma situação assim. Eu disse, vamos tentar fazer. É bom depois de um tempo que você olhar e pô, deu certo, contratou, funcionou. Graças a Deus, né? Eu que agradeço a vocês pela nova visão de negócios, né? Porque até então era só corretora e agora eu já estou indo para uma área maior e o mais importante, né? Ajudando as pessoas a construir uns sonhos, né? Exato. Isso não tem preço. Exato. Essa é a nossa missão. E aí já fica uma dica para tu também. Não sei se tu viu a live de ontem. A gente falou sobre crédito para reforma de condomínio. Não sei como é a tua relação aí com condomínios horizontais, verticais. Mas geralmente corretou uma pessoa muito bem relacionada e talvez também surjam oportunidades aí dentro dessa possibilidade de crédito. Beleza? Valeu, Tânia. Obrigado aí. Valeu. Um abraço.